Sem sofrimento? Sem sofrimento? Tudo bem, você não vai falar do Brasil, mas tá com um sorriso estampado porque se a Argentina passou. Tá difícil de esfarçar. É que me pareceu uma ironia, né? Um baita sofrimento com o Paraguai, aí o Vinícius pega e fala assim Não, espero que a Brava seja sem sofrimento. A gente volta de um VT, de uma crise, um momento ruim no Brasil, o cara volta dando risada, não sabe esconder. Tudo bem, a Argentina passou, terça-feira a gente conversa. É que na verdade é a arte de sorrir quando o mundo te diz não. Não, é outra pessoa, Ti. Para prazer, não é a verdade. A arte de sorrir. Sorrir cada vez. Gente, vamos parar, vamos pro programa, por favor. Toda vez que o mundo diz não. Não, tá certo. É isso. Firmino! Não foi sofrido, Celso? Firmino? Não, foi muito sofrido. Assim, vamos por partes. Eu até discordo do Garrafo quando ele fala que a seleção tá péssima, porque a seleção produziu, criou, chutou, sei lá, pelo menos, chutou mais de 20 vezes e nove chutes foram chances reais. Então, vamos imaginar, eu sei que o Garrafo já, eu já sei até o que ele vai me dizer, ah, se a minha mãe fosse óbvia, eu não teria nascido. Eu teria dois pais, ele fala. Mas se o Brasil tivesse feito as nove, você teria ganhado nove a zero. Quer dizer, então, o Brasil criou, ponto. Isso é importante. Tava num dia que o Gatito tava fazendo milagre, só faltava fazer chofer. E quando não era chover, só saque a gente. Ele tá, ele tá impossível, gente. É, o Lacaxe. Ebrou porque ganhou da Venezuela, que fase de vocês também, hein? Caramba. É, o Brasil empatou. Tá, tudo bem. Mas o senhor tá elogiando o Brasil, tá querendo dar isca pra gente. Aliás, eu sou brasileiro, é bom destacar isso. Mas só pra concluir o raciocínio, vai. Quando não foi o Gatito, a bola batendo num zagueiro, o Paraguai teve uma, sabe, uma disciplina tática muito importante. Aí nos pênaltis, né, velho? Nos pênaltis, o Alisson, que a gente reclamou que não fez nenhuma defesa importante na Copa, ele guardou tudo pra Copa América. Porque fez boas defesas no jogo e também pegou... A defesa que ele fez na primeira conversa do Paraguai não foi erro do jogador. Foi defesa dele mesmo. Ele foi buscar praticamente lá no canto. Então, sei lá, passou, mas passou com nota 5. Eu acho que o que mais interessante a seleção brasileira mostrou nessa partida contra o Paraguai foi realmente o Alisson, não pelas penalidades, Celso. Pelaquela defesa que ele faz ainda, me parece, no primeiro tempo. Porque o Alisson, e eu sempre digo, né, o Cássio, por exemplo, o Cássio às vezes acaba falhando, mas é um goleiro de jogos grandes. E na Copa do Mundo eu ainda não havia observado o Alisson com a camisa da seleção brasileira fazer defesas daquelas bolas assim milagrosas. E ontem ele salvou a seleção brasileira. Isso é ponto positivo. Agora, só pra gente fechar aqui, o Tite vem com essa história de absurdo, falar do gramado. Tite, é um absurdo o primeiro tempo do Brasil contra a Bolívia, aqui no Morumbi, no belíssimo gramado. Aquilo também é um absurdo. É um absurdo 0x0 com a Venezuela, Tite. E também é um absurdo, né, não bater o Paraguai, mesmo num gramado ruim, quando a equipe paraguaia joga todo um segundo tempo, ou pelo menos mais de 30 minutos do segundo tempo, com um homem a menos. Isso também é um absurdo, Tite. Então a seleção brasileira tem que rever os seus conceitos, os seus pensamentos. Nós não temos um 9 e um 10. E essa não me surpreende porque é uma seleção formada só por quadruvantes. Quem dessa seleção brasileira é protagonista? Não, eu acho que não é quadruvantes não, hein? Tudo bem, eu lanço pra você. Quem é protagonista lá na Europa? Eu acho que é do Brasil mesmo. Não, não. Qual jogador da seleção brasileira é protagonista lá no primeiro mundo? O Alisson. O goleiro. O Neymar. O Neymar não tá aí. É uma seleção de quadruvantes. Então é isso, vai sofrer com o Paraguai e vamos sofrer, mas vamos bater em vocês. Mas aí não é culpa do Tite, né? Não tem nenhum protagonista. O Thiago Silva não é importante lá fora? O Fernandinho que não jogou, mas não é importante lá fora? Não, são quadruvantes. O William não é importante? Michel, quadruvantes, protagonista é o cara... Ontem precisava de um cara pra chamar a responsabilidade, tá uma retranca danada? É ousar, sair do esquema. Gabriel Jesus também não é o cara lá fora? Não, não, não. Quadruvantes. São quadruvantes, bons quadruvantes. Mas ontem era jogo pra protagonista, o cara pegar a bola, driblar o jogador, fazer algo diferente. Não só ficar em cima do esquema tático. E por isso o Brasil sofreu e vai continuar sofrendo. Mas vamos ganhar de vocês terça-feira. Não, não. E aí